O que é isso? 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 O pintor obrigatoriamente tem que jogar com o braço. Olha lá onde é que o pintor colocou esse quarto. Vai dar um trabalho ali para... Vai dar um trabalho ali para a Vitor agora. Então, o pintor do sul. Direto do Barro do Wagner, galera, aqui na Vila do Café, na Bahia. O pintor tem toda a saída e joga com o braço. É o pintor ali e joga na defesa. Vai dar uma defesa. Vai dar uma defesa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Rapaz, agora vai ficar... Vai ficar no compromisso aí... Vai ficar no compromisso ali o pinto. O Victor botou a bola na boca. Jogar com o braço é difícil. Não é mole. Jogar com o braço. Não é mole se jogar com o braço. A bola está... Vai sim a bola que o braço é a nossa bola. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos ver o que o pinto vai aprontar aí agora. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. O Victor está vendo o que ele faz ali. Tem o que fazer. A gente está saindo da pinta ali. Ele tem que dar um prego ali. Aí sem dar um prego, ele acaba que a vida do Victor. E dificilmente o Vitor consegue sair Olha lá, matando a bola Fecha a primeira série, Vitor Vamos lá, Vitor Vamos lá Primeira série 1x0 Olha só essa bola que o Vitor tentou cobrir lá Quase? Olha lá, bem lançada a bola do Vitor 1x0, Pinto 1x0, Pinto 1x0, Pinto 2x0, Pinto 2x0, Pinto 2x0, Pinto Amém. 3 a 0, 20 no jogo. 3 a 0, 21 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 no jogo. 4 a 0, 21 no jogo. 4 a 0, 21 no jogo. 3 a 0, 21 no jogo. 4 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 a 0, 21 no jogo. Vem, que cobre, viu? Vem, que cobriu a bola, viu? Tentam ver se o Vitor vai dar conta disso aí Não deu conta disso aí, viu? O Vitor faz 4x3 Faz 4x3 Faz 4x3 Faz 5x3 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 . 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 e aí o que vai acontecer agora será que o será que o vitor vai conseguir dar um prego ali olha a bola que esse vitor conseguiu colocar rapaz dentro dentro do bico agora não tem nem como sair o 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 lembrando que toda a saída é do o 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 passou tinta 2 a 0 pintinho 2 a 0 placar rapaz que 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 esse pinto conseguiu acertar aí gente a galera segue na linha sinuca nacional beleza a o 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